Então, o que a gente quer colocar aqui, primeiro, passar para a opinião de vocês, é buscar algumas soluções. A primeira solução é você trazer mais para o dia a dia, mais para o local do território, a discussão da segurança pública. Nós somos entusiastas da municipalização da segurança pública. O que seria isso? Ah, vamos botar guarda na rua armada? Como se fala isso, não só pensa em guarda e pensa em guarda armada. Não, se trata de uma série de políticas públicas de prevenção que são muito mais baratas do que você entrar depois com um tempo na comunidade, depois que você pegar um agente do Estado, muitas vezes mal equipado, sem estrutura, sem traguarda, e colocar dentro do território, controlado por grupos criminosos, com toda a predisposição para subtrair a vida daquele agente do Estado, do qual ele considera o inimigo de guerra, e vice-versa.